E aí TJGM, que é o Mandrake, Mandrake, não for! Nada é por acaso, eu fui escolhido, tá tudo anotado no livro sagrado da vida Quer planto bem, sem meio, uma boa colheita, e se correr com o certo vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem, fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain, linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode, no banco da Porsche, desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia, hoje é teto solar, mas já foi de goteira Vê se pode, no banco da Porsche, desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia, hoje é teto solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou, foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor, se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou, foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor, se não correr atrás não vai vir Nada é por acaso, eu fui escolhido, tá tudo anotado No livro sagrado da vida, que é planto bem, sem meio, uma boa colheita E se correr com o certo, vai ter vida rica Tô feliz, tô firmão, minha família bem, fico besta quando vejo meu pai de Lacoste Minha mãe igual madame, roupas da Balmain, linda, elegante, com cara de deboche Vê se pode, no banco da Porsche, desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia, hoje é teto solar, mas já foi de goteira Vê se pode, no banco da Porsche, desfruta a felicidade dessa Panamera Modelo 2022, etapa na horéia, hoje é teto solar, mas já foi de goteira Olha onde os maloca chegou, foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor, se não correr atrás não vai vir Olha onde os maloca chegou, foi tão difícil, mas consegui Eu sei que o tempo é professor, se não correr atrás não vai vir Não, não, 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 não vai vir Diretamente Responde lá, f***